Prezados amiguinhos, primeiro unboxing desse humilde canal da família brasileira Também convencido como Estranha Rotina Não sei se vocês acompanharam, mas recentemente eu mandei algumas coisas, um kit pato puto Para o meu amigo Luiz Ricardo Poel De certa forma é meio que agradecimento com as paradas que ele fez para mim Cabe aqui entrar em detalhes, mas digamos assim, eu estava mais uma vez na pica do Saci Como muitos de vocês já devem saber, o Saci é a terceira maior pica do universo mitológico brasileiro Só perde para o Boitatá e para a Mola Sem Cabeça, que aí também é covardia Mas estava eu balançando uma vez mais na pica do Saci E o meu grande colega aí, o Poel, me deu uma força e tal E eu em agradecimento mandei umas paradas lá para ele, ele gostou muito E, sei lá, se sentiu na vontade de me retribuir, né? Eu também acho muito legal Uma das coisas que eu mais achei bacana, nesse tempo aí que eu tenho esse vlog Por isso mesmo que eu voltei, é esse clima fraterno, né? Nessa nossa cultura EDC, Gadgets, Bushcraft também Conheci pessoas que eu realmente posso chamar de amigas, né? Poel é uma delas, sem dúvida Se está aqui de cabeça, claramente vai esquecer várias pessoas Mas o Mark Boland foi o primeiro cara que eu comecei a ter contato também pela internet O Paulo Bastos, o Silas Várias pessoas, vários outros, né? E esse aqui é um kit muito legal, cara Eu fiquei surpreso e feliz porque tem tudo que eu gosto aqui, né? Charuto Esse aqui eu não conhecia Maturado, Le Cigar Muito legal, vou fumar dentro em breve Captain Black Captain Black é um... Eu acho que é o melhor fumo de cachimbo que tem, assim, para vender no Brasil É esse aqui Eu, pessoalmente, adoro Sobretudo esse aqui é esse... Royal, né? Esse mais azul Eu acho muito bom, cara O sabor dele é marcante, é macio Uma parada que eu não conhecia Também eu sou fanático por pimenta, né? Sou pernambucano, né? Não sou baiano, mas eu gosto muito de pimenta Pimentão picante Deve ser uma pimenta em pó Para colocar na comida, né? No sanduíche Muito legal, cara Fiquei muito afim Eu queria até abrir Eu já estava pensando em abrir Mas eu estou... Estava fazendo a caminhada Eu estou meio de dieta Então eu não estou comendo à noite, né? Isso aqui também acho massa, cara Eu já vi vários vlogs No Cutlery Lover Come bastante Que é a Siracha É um molho de pimenta Acho que é asiático Eu não sei se ele é tailandês Deixa eu ver aqui Se tem alguma... Tem alguma indicação aqui Eu não sei Então é tipo molho de pimenta asiático, né? Para... 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 Eu pretendo comer para peixe e aves, né? Ver se eu faço um... Uma refeição frugal usando ele Eu já tinha visto na internet, assim Mas eu achava muito grande a embalagem, né? Para o cara sozinho, né? Mas agora eu acabo indo na casa dos meus pais E eu divido com eles lá Muito bonito, né? E aqui um kit de sobrevivência Pato putiano, né? Vou mostrar aqui para vocês Balas Na minha terra a gente chamava de confeito Bala é bala de revólver, né? Que é em São Paulo que chamam de balas Esse aqui eu não conheço Essa... Toffee Caramelos com cobertura de chocolate Vou abrir um para a gente dar Uma bizoiada, né? Porra, velho Olha só Isso não tem na minha padaria, hein? Nossa, mano Cara, delicioso Muito bom Esse aqui eu não conheço Mas tanto aqui da região também tem Porque a Arcor A fábrica da Arcor é aqui em Campinas Cara, esse aqui é muito bom Essa bala E uma latinha, né? A pessoa sabe que eu adoro lata Muito maneiro, velho Achei ótimo Isso aí, um abraço para todos Até a próxima